Já foi, Mel? Eu não consigo. Oi! Isso! Muito bem, agora volta. Não, por aqui mesmo, não? Por aqui. Vai, Mel. Parabéns. Sempre tem a desculpa. Ela fala, Diogo consegue porque é pequeno. E eu porque sou maior que ela. E ela no meio fala que não consegue. Gente, eu sou pequena.